O motociclista morreu em um acidente na avenida Dr. João Medeiros Filho, na Zona Norte de Natal, durante a manhã desta sexta-feira. De acordo com o comandante do Policiamento Rodoviário Estadual, CPRE, o motociclista perdeu o controle da moto e caiu. Segundo informações repassadas pela equipe do CPRE que esteve no local, ao perder o controle, o homem foi para debaixo do ônibus. O pneu do ônibus passou por cima do capacete do vigilante que vinha conduzindo a moto. Ele morreu no local. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, chegou a ser acionado, mas ao chegarem já constataram o óbito do homem. Segundo informações da Polícia Militar, o homem tinha 34 anos e estava a caminho do trabalho. Uma equipe do Instituto Técnico Científico de Perícia, o ITEP, foi acionada. O trânsito chegou a ficar interditado no sentido Ponte Nova, mas foi liberado em seguida. Quem precisou sair da Zona Norte nesse horário teve que ter muita paciência. As pessoas paravam para observar o que estava acontecendo. Com isso, o engarrafamento estava nas proximidades da comunidade do Mosquito até a antiga estação de transferência, no Panatins.